Agora tá na hora, o TVC agora, tá na hora do TVC Emprego. TVC agora. De volta com o TVC Agora e o momento agora é oferta e oportunidade de emprego. Não pegou a caneta, não pegou o papel, ô menino, tá fazendo o que? Ah, tá entertido na televisão, né? Não tem problema não. Pega o seu celular então aí, preste bem atenção na primeira dica do TVC Emprego, já aqui no meu visor aí, chegando aí, salário R$ 1.450,00 fixo para trabalhar operador de caixa no shopping de Três Lagoas. Telefone de contato, 6799-211-1135. 99-211-1135. R$ 1.450,00 é um bom salário, operador de caixa para trabalhar lá no shopping aqui de Três Lagoas. Interessou? Então anota esse telefone. Segura aí, diretor, deixa aí. Anote o telefone. Ah, mas eu não tô precisando. Então manda para quem precisa. Eu sei que você tem um amigo ou amiga que tá em busca de uma oportunidade de trabalho. Olha aqui, ó, 99-211-1135 é o telefone para contato da primeira oferta de emprego do TVC Emprego desta quarta-feira, tá bom? Chegando a ser, olha aí, aí sim, hein, diretor? R$ 3.200,00 fixo para trabalhar como farmacêutico. Exige, é claro, nível superior e comprovação de experiência. Telefone, 6799-185-5418. 99-185-5418. Então se você é farmacêutico e tem a carteira, né, que comprove a sua experiência com o conselho de farmácia em dia, experiência, pode procurar aí esse telefone e mandar o seu currículo e agendar a sua entrevista e boa sorte. Mas também temos vagas também para cozinheira. R$ 1.550,00 é o salário fixo para esta terceira oportunidade de emprego. Telefone na tela, 99-211-1135, também para trabalhar lá no shopping, né? O telefone aqui a gente já gravou, que é uma empresa do shopping que está contratando tanto caixa quanto também cozinheira, tá certo? Então foram essas ofertas de emprego para esta quarta-feira. Perdeu? Calma, daqui a pouco a gente vai postar em nosso portal RCN67. Então, daqui a pouquinho já estará disponível também no RCN67, para que você possa copiar com mais tranquilidade, tá certo?